Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês se o luto pela perda de um animal de estimação dá direito ao trabalhador faltar ao trabalho. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Então pessoal, nós vimos a morte agora da cachorrinha estopinha e comoveu muito as pessoas. E aí fica aquela pergunta, hoje em dia um animal que é considerado por muitos como um membro da família até a expressão de pai de pet ficou muito popularizada, se a gente perder um animal querido, de estimação nós podemos faltar ao trabalho assim como nós podemos quando perdemos algum parente? Então vamos ao que diz a CLT. A CLT não mudou, ela diz que você pode faltar ao trabalho pelo luto de cônjuge, bisavós, avós e pais, filhos, netos e bisnetos, irmãos e pessoas que vivam a sua dependência econômica. Somente não existe aí um ponto de animal de estimação. Mas tem um projeto na Câmara dos Deputados que propõe permitir que o trabalhador faça o serviço por um dia em caso de morte de cachorro ou gato de estimação, como é, por exemplo, como um membro da família. Isso não passa de um projeto. Eu, particularmente, duvido que isso vai ser aprovado, tá? Mas existe esse projeto. Em contrapartida, o que pode ser feito hoje em dia, enquanto essa lei não seja aprovada, né? O banco de horas ou a compensação de horário. Então quem usa banco de horas já fica muito mais fácil. Falta aquele dia, vai compensar nos outros dias seguintes. Quem não tem o costume do banco de horas, faça a compensação do horário, tá? Então o dia ou o período que você faltou naquele dia, você compensa nos outros dias da semana. Certinho? Então converse com o seu gestor caso você sinta necessidade. Um grande abraço e até a próxima!